O Brasil Colônia, que vai de 1500, vai até 1822. Só que tem um porém nesse comecinho. Você está vendo ali, 1500 ou 1530. Por quê? Porque o período que vai de 1500 a 1530 é conhecido como o Brasil pré-colonial. Então, vamos falar do período pré-colonial. As causas. Entre vários motivos da expansão marítima, pode citar a expansão capitalista, o fortalecimento da burguesia como classe social, busca de produtos tropicais, principalmente as especiarias, que são temperos, busca por metais preciosos, busca por tecidos e tapeçarias, e o sentimento de aventura. O achamento do Brasil, ou o descobrimento do Brasil. Aos 22 de abril de 1500, aportou na Bahia a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que na época era conhecido como Pedro Álvares Gouveia, depois que ele vai ser Cabral. Sua passagem a caminho de Calicut, na Índia, marcou o pioneirismo português nas grandes navegações dos séculos XV e XVI. Na época, a ascensão econômica da burguesia mercantil permitiu o sonho, o domínio do comércio das jovens especiarias orientais. Aliados aos burgueses, os jovens estados nacionais promoveram a expansão marítima europeia. Consequentemente, o Atlântico tornou-se a principal rota comercial do planeta, e os descobrimentos de novas terras abriram o cenário das colonizações. Estava nascendo a prática do mercantilismo, que é o capitalismo comercial, conduzida pelos reis absolutistas. Essa política econômica instaurou os monopólios comerciais, sobretudo nas relações entre as metrópoles e suas colônias, através dos pactos coloniais. Buscava-se sempre o saldo positivo na balança comercial, o que possibilitou formidável acumulação de capitais nos países colonizadores. Ou seja, a função da colônia era manter rica a sua metrópole. Agora, a esse fato surge uma questão. Cabral teria vindo à América sem querer? Os pesquisadores lembram que a carta de Perovaz de Caminha se refere à ilha de Veracruz, mas dizem também que havia uma política de sigilo, ordem de esconder as descobertas importantes. Em 1494, o Tratado de Ordesilhas havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha. Esse tratado teve influência direta das descobertas de Colombo. Os primeiros 30 anos do século XVI, Portugal enviou apenas expedições de patrulha e distração do pau-brasil. A montagem do sistema colonial foi iniciada com a chegada de Martim Afonso Souza, fundador da Vila de São Vicente, em 1532. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri